Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um tutorial. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que eu recebo muito, sobre o godê e estampas geométricas. Quando a gente corta o godê, que é um círculo, numa estampa geométrica, como listras ou uma estampa xadrez, acontece o efeito que cada lado fica diferente do outro. Eu vou explicar por que isso acontece com o exemplo num papel para ficar de mais fácil visualização. Eu sou Lara Rogê, do Designers de Moda, professora de modelagem e costura. Se você gosta dos meus vídeos, gosta desses temas, dessas dicas, se inscreva aqui no canal do Algodão Cru no YouTube, clique logo abaixo, no botão vermelho, abaixo do vídeo. E também me siga nas outras redes sociais que eu coloco vários conteúdos bacanas. No Instagram, arroba Lara Rogê, no Facebook, facebook.com.br algodãocru blog. E também, claro, lá no blog, www.algodãocru.com.br. O godê, ele é um círculo. Eu tenho vários vídeos sobre essa saia aqui no canal, para que você possa entender melhor o corte, a costura, a modelagem. Eu vou deixar os links aqui na descrição. E você tem um quarto de godê, que é um quarto do círculo, meio godê, que é meio círculo, e o godê completo, que é um círculo completo. E aí, cada tipo de godê tem uma roda. O godê completo é a maior roda, porque é o círculo completo. E com estampas geométricas, vão se comportar de maneiras diferentes. Vamos lá? Vamos supor que aqui eu tenha um tecido que seja listrado. O mesmo processo é para um tecido que seja xadrez, que tenha qualquer desenho geométrico. Na hora que você vai desenhar o godê, você vai marcar. Vamos supor que esse é um quarto de godê. Vamos fazer o primeiro. Eu vou marcar o raio. Eu tenho vídeo sobre isso. Vou fazer aqui mais bonitinho com a curva. Vou fazer tipo um compasso. Esse é como se fosse um quarto de godê, que é quase que um evazê. É um leve godê. E a gente corta só uma vez. Aqui é como se fosse a orelha. E aí eu coloco o comprimento. 10 centímetros. Só um exemplo. Vou cortar. Vou cortar. Então, aqui eu tenho uma orelha. Um lado fica no fio, o outro no atravessado. Aqui a costura. A costura, então, fica no meio das costas. Na hora que você costura, veja bem o que acontece com a saia. Aqui eu fico com as listras dessa forma, retas. E aqui eu fico no atravessado. E aqui na frente, ela vai enviesando. Então, quando você vai cortar um godê, você tem que saber que se for a estampa, se a estampa for geométrica, listrada, xadrez, de qualquer forma assim, ou qualquer estampa que tenha um sentido, vai acontecer isso. Esse é um quarto de godê, ó. Que é um leve vazê. Vamos supor que eu esteja trabalhando com meio godê. Eu vou dobrar aqui. Eu vou fazer com uma costura no meio costas. Vou dobrar o tecido, orelha em cima da mesma orelha. Não é uma com a outra, porque às vezes não cabe. É ela em cima dela mesma. E aí, eu vou fazer o raio. Vou fazer agora mais bonitinho aqui. O raio vai ficar menor, porque eu estou fazendo meio godê. Vou cortar duas vezes, vou com ele dobrado. E aqui o comprimento, eu vou manter de 10. Você vai cortar no tecido. Vai abrir. Aqui tem toda a sua cintura. E aqui é a roda. Ela é mais rodada, porque olha só. Veja de um quarto de godê. Aqui é toda a cintura, mas a roda é bem menor. E na hora que eu for costurar, dessa forma que eu cortei com o tecido dobrado, vai ficar aqui, vai ficar certo no meio costas, reta as listras. E aqui, ela vai ficar dessa forma. Vai enviesando, enviesando. Agora, vamos fazer o godê completo. E assim, o godê completo, eu vou fazê-lo da seguinte forma. Eu vou fazer com duas costuras na lateral. para a gente economizar tecido. Então, vou fazer aqui um raio. E o comprimento. Acho que eu vou fazer um pouquinho menor para caber no papel. Vou fazer de oito. Existem outras formas de corte de godê. Eu tenho um vídeo. Tenho vários vídeos sobre godê. Vou deixar na descrição. Vou colocar aqui para já cortar igual. É como se aqui fosse a orelha, aqui fosse a orelha. Essas duas partes estão encostadas na orelha, próxima a orelha. E vou cortar aqui a cintura. Vou costurar, ó. Olha o tamanho da roda. Ó, esse é um círculo. A meio godê é meio círculo. E a um quarto de godê é um quarto de círculo. Toda a cintura está aqui. Toda a cintura está aqui. E toda a cintura está aqui. Por isso que essa aqui é a roda maior. Vamos ver como é que ficou. Como se eu tivesse costurado as laterais. Aqui, ó. Onde coloca a cintura. Aqui vai ficar assim na horizontal. De um lado, a listra vai ficar na vertical. Horizontal. E vertical. E ela fica bem rodada. Então, essa é a dica sobre estampas. Você tem que ver se isso não vai te incomodar. Se você quer esse efeito. Ah, como que eu faço se eu não quiser esse efeito? Aí você tem que cortar uma saia vazia, por exemplo. E que seja o meio no fio reto. Para que você não tenha essa mudança do sentido das listras, do xadrez, do que fosse uma estampa geométrica. Eu vou colocar, pegar um pedacinho aqui desse papel. Que, por exemplo, se você tiver um evazê, vou fazer uma saia bem... Vou pegar desse que está maior. Uma saia bem... Só um exemplo. Se eu tiver um evazê, aí você corta no sentido que a listra for reta. Mas se ela não te... Se você quiser godê, você vai ter essa variação de listras. Outra dica é a seguinte. Muita gente me pergunta também por que o godê dá pontas? E quanto tempo tem que deixar a saia pendurada? Você pode deixar... Eu deixo por volta de uma noite, 12 horas, aproximadamente. Não precisa deixar mais do que isso. Por que que isso acontece? Você viu? As listras ajudaram que um lado fica... Do círculo fica no fio reto. Você viu que as listras estão retas. O outro fica no atravessado. E tem lados que enviesam. Até ficam no viés pleno, que é exatamente a 45 graus. O fio reto, ele é o sentido firme do tecido. Eu tenho um vídeo sobre fio reto. Vou deixar aqui na descrição. Então, ele não tende a ceder. Ele é firme. O atravessado, ele é um fio um pouco mais maleável. Um pouco mais que o fio reto. Então, ele tem uma leve elasticidade. Ele cede, sim, um pouco. Agora, o enviesado, tanto que vai enviesando até chegar no 45 graus, até o viés pleno. Eles são, né? O viés pleno é o sentido mais elástico do tecido. Estica muito. E por isso, ele vai cedendo e formando as pontas. O lado que está no fio reto não cede, fica mais curto. O lado que está enviesado fica mais comprido. E aí, é por isso que depois que dá a saia pendurada por umas 12 horas, você tem que tirá-la, colocar na mesa de novo e acertar as pontas baseando-se na parte que está mais curta. É isso. Espero que tenha gostado e que tenha tirado algumas dúvidas sobre o godê. Outra coisa é que já existem cortes circulares de tecido para que você tenha uma estampa floral, por exemplo, na ponta do godê. Mas, se você aí quer comprar um tecido normal, que não tenha essa estampa circular, um tecido que siga o mesmo sentido que a maioria dos tecidos, essa é a dica que eu te dou principalmente para estampas geométricas. espero que tenha gostado. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.